E uma decisão da terceira vara do trabalho de Arassatuba condenou o estaleiro Rio Tietê e a construtora responsável pelas obras no empreendimento ao pagamento de 800 mil reais a um jovem que foi atropelado e ficou paraplégico enquanto trabalhava no local em abril de 2012. Depois do acidente que o deixou paraplégico enquanto trabalhava nas obras de construção do estaleiro Rio Tietê, Jefferson precisou aprender a lidar com as limitações. Antes eu gostava muito de jogar bola, saía com meus amigos. Hoje eu fico mais em casa, eles vêm me visitar aqui, nós fazemos o que pode, nós jogamos videogame, de vez em quando fazemos um churrasquinho aqui. A empresa não reparou, se trata-se de megas empresas, poderiam ter pago um tratamento adequado para ele. Quase dois anos depois do acidente, a justiça do trabalho condenou o estaleiro Rio Tietê e a construtora responsável pelas obras ao pagamento de indenização no valor de 800 mil reais ao jovem. Apesar da decisão, as empresas podem recorrer da sentença. Na justiça não dá para a gente falar que sempre está ganha, mas dificilmente eles revertem essa situação, até porque foi comprovado nos autos a culpa exclusiva das empresas. O jovem de 21 anos está aposentado por invalidez e recebe por mês dois salários mínimos para ajudar nas despesas. Jefferson depende também dos cuidados da mãe para se recuperar do tratamento. Tem que ir por sonda nele de quatro em quatro horas, tem que fazer curativo, porque criou esse cara, né, devido a ele estar muito deitado e sempre sentado. Na época em que ficou paraplégico, Jefferson tinha 19 anos. Em abril de 2012, ele foi atropelado por um caminhão carregado de pedra, enquanto fazia a colocação de chapas metálicas no galpão do estaleiro. Com certeza vai ajudar a minha família, mas eu trocaria esse dinheiro pela minha vida de volta que eu tinha antes. Pois é, infelizmente o dinheiro não vai trazer de volta, não vai acabar com essa sequela, que ele vai acabar levando para toda a vida, infelizmente. Agora, a produção do Televerdade entrou em contato com a assessoria de imprensa do estaleiro, que informou por meio de nota que a empresa vai recorrer contra a decisão. Já o Departamento Jurídico da Construtora Estrutural de Campinas não quis comentar o assunto. E aí